Olá! Olá! Olá, Gaston! Gaston, me devolve o livro, sim! Como pode? Não tem virtude! Ah, só precisa usar a imaginação! Bela, já é tempo de você afastar a cabeça desse tempo e dar atenção a coisas mais importantes! Como eu! Olá! A aldeia é dona, só falta isso! Não é direito, não é direito! Não é direito, não é direito! Não é direito, não é direito! É isso aí, maravilhoso! Oh, meu Deus!